Teve uma temporada na Grécia que, assim, cheio de emoções, né? Porque no campeonato grego, tu conseguiu quebrar uma marca histórica do Paok, era um grande jejum do Paok, depois de tanto tempo sem conseguir ganhar nada. E aí vem o Pedro Henrique... Quinze anos, né? Quinze anos, né? Quinze anos sem títulos. E aí chega o Pedro Henrique, cara! Gol na final. Inclusive a gente tem um vídeo aí do gol da final. Pode botar aí pra gente. Nostalgia, hein, Pedro? Tu entra no segundo tempo e aí tu, cara, grava o gol que se tira da fila onde mora. Como você achou o gol da final. É uma nostalgia muito grande, eu lembro que eu era titular até a semifinal e nós perdemos a primeira final para o Panathinaikos, time do Moledo. E aí na final o professor optou por me deixar no banco e eu entrei e pude fazer esse gol tão importante para a minha carreira e importante também para o clube, porque vinha de uma fila muito grande. E depois disso o Paulo começou a conquistar títulos e atrás de títulos, veio de uma crescente muito boa. Essa identificação que eu tenho com a torcida grega por esse gol, ela vem até hoje e os torcedores me mandam mensagem diariamente, todas as postagens. Esse carinho do futebol grego é uma nostalgia muito grande para mim. Eu não consigo imaginar o que passou na tua cabeça naquele momento ali. Cara, tu faz o gol, tu sai correndo, vem todo mundo. Tipo, a gente vê nas imagens que é ali do banco de reserva, tipo assim, a emoção do pessoal que está no banco se abraçando. Tem gente que não sabe o que fazer, não sabe para onde correr. Depois tu ainda agradece, dedica o gol ali, imagina a tua esposa, beija aliança. O que passou na tua cabeça ali, porque com certeza tu tinha noção que tu estava marcando a história no futebol grego. Exatamente. Foi um dia muito, teve briga entre as torcidas antes do jogo, o jogo começou atrasado, sabe? Um pouco assim, um pouco do que o futebol grego, ele ainda tem que evoluir dessa questão dos torcedores, da organização, da segurança. Foi um dia muito atípico, assim, de uma final. Um derby contra o AEK, e na concentração, o meu companheiro, o meu grande amigo que eu fiz no futebol, o Léo Matos, que hoje atua no Vasco, ele disse, te prepara, alemão, que hoje tu vai fazer o gol do título. Daqui um pouco, por me incentivar, porque eu daqui um pouco senti, um pouco, fiquei um pouco chateado, porque não está titular na final, mas eu tinha uma confiança muito grande do treinador, foi ele que me trouxe da França na época, e a única resposta que eu podia dar para ele era essa, entrar em campo e fazer o que eu sei fazer, que é atuar, ajudar a equipe. Mas eu estava muito confiante, eu estava confiante que algo bom ia acontecer naquele dia, mas não tanto assim, né, eu fazer o gol do título, foi bem especial, uma coisa muito legal de relembrar isso. Não, até para trazer um bastidor de hoje, enquanto a gente estava ali, até vai, na Bergamati? Enquanto a gente estava procurando os vídeos, cara, a gente não pode mostrar o vídeo da TV, né, porque se não iam derrubar a nossa live, eu falei para o Wagner, cara, preciso achar o vídeo do clube, de um torcedor, não sei o que, tudo que eu pesquisava de torcida daquele jogo era briga. A briga tinha sete ângulos diferentes, ó, devia ter até drone para pegar a briga e o gol, foi um parto, mas a gente conseguiu achar aquele momento ali, e é muito emocionante ver do banco de reservas. Exatamente, essa é uma imagem legal do banco, né, que mostra um bastidor um pouco que a imagem aérea não traz, e foi, como eu repito, foi um dia muito atípico, teve gás de pimenta para os torcedores, e aí não pudemos entrar no vestiário, sabe, uma loucura, um dia bem especial. Eu tenho uma nota gravada no meu telefone, onde eu fiz um print e mandei para os meus amigos. Hoje foi um dia que o futebol provou que é uma loucura, acontecimentos assim, inexplicáveis, e por fim um gol meu do título, então uma coisa bem especial mesmo. Obrigado.